Vamos começar a resolver esse problema Denotando a quantidade de sal por Q de X Então, seja Q de X A quantidade De sal No tanque Em X minutos Então Então vamos ver Em X minutos Qual é a quantidade de sal Que sai por minuto Estão entendendo a minha pergunta? Em X minutos Você disse que há a quantidade de álbum todinho É homogêneo É homogêneo Então você tem que precisar da quantidade de tempo Eu sei Exatamente 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 Em X minutos A quantidade De sal Que sai Por minuto Por cada minuto É Sai quantos litros de água salgada? 20 litros por minuto Agora me diga uma coisa Em X minutos Quantos quilos de sal Há no litro? Em X minutos Quantos quilos de sal eu tenho? Q de X Isso é a quantidade É A quantidade de sal Que eu tenho em X minutos Responde então A minha pergunta Quantos quilos de sal Eu tenho em cada litro? Agora 20 mil litros Q de X por quanto? Q de X 2 mil Isso é a quantidade de sal Por cada litro Então quanto é que está saindo Por minuto de sal Não sai 20 litros de água Por minuto Então quanto sal Sai em cada minuto Em X minutos Q de X Sobre 2 mil Vezes 20 Então sai por minuto Isso aqui Ou seja Sai por minuto Q de X Sobre 100 Quilos De sal Logo O que é que diz isso? Isso aqui É a taxa de variação instantânea Da quantidade de sal Em relação ao tempo Que o tempo está medido em minutos Então o que é que isso diz? Diz o seguinte Que é a taxa de variação instantânea Da quantidade de sal É a derivada Ou seja Q linha de X É igual Agora veja bem Isso aqui é valor absoluto É a quantidade de sal por minuto É a taxa de variação de sal No tanque Em cada minuto Em X minutos Essa é a taxa de variação instantânea Aqui ó Então quem é que linha de X? É menos Q de X Sobre 100 Por que menos Q de X Sobre 100? Porque a quantidade está diminuindo Então a derivada não pode ser positiva A derivada tem que ser Tem que mudar o menos Tá certo? Então isso aqui Você vale Isso aqui é verdade Qualquer que seja o X Maior que é igual a zero Tá? Ou seja Ou seja Ou seja Q linha de X Sobre Q de X É igual a Q Menos 1 sobre 100 Qualquer que seja X Maior que é igual a zero Ok? Assim Assim A integral De Q linha de X A integral Vamos ver aqui ó Colocar assim Disso aqui Ou seja A integral de 1 sobre Q de X Vezes Q linha de X Integral em X Isso é igual a menos A integral De 1 sobre 100 De X Isto é Isto é L e n do módulo Q de X Só que Q de X é positivo Q de X é positivo Então fica L e n de Q de X L e n de Q de X Logaritdo natural De Q de X É igual a quê? A menos 1 A menos X sobre 100 Mais o quê? Mais C Onde C Qualquer que seja o X Maior que é igual a zero Onde C é o número real Tá? Tá? Deste modo Deste modo Deste modo Q de X Vai ser C Vezes a exponencial de menos X Sobre 100 Qualquer que seja o X Maior ou igual a zero Onde C é uma constante positiva Pronto Aí como Q de zero É C Como? Q de zero É C E Q de zero Quem é Q de zero? Q de zero É a quantidade de sal Que tem no instante zero É 30 Por um lado é C Por um lado é C Por aqui é C E pelo dado do problema é 30 Tem-se C igual a 30 Ou C C é 30 C é 30 Ou seja Q de X É 30 É elevado a menos X sobre 100 Qualquer que seja o X Não é igual a zero Tá? Portanto Em X minuto Quantos quilos de sal tem no tanque? Portanto Em X minutos A O que é É 30 É elevado a menos X Sobre 100 Função estritamente decrescente Ó Tende a zero Com X tendendo a infinito Tende a zero 30 vezes A elevado a menos X Sobre 100 Quilos De sal No tanque Pronto Tá aí Tá? Então tá aí a quantidade de sal Que tem no tanque É isso aí Vamos resolver uma variante Desse problema Ok? Feito, né? De uma variante Desse problema aí Posso apagar aqui Lá lá Tá? Vamos lá Vê uma variante aqui Vê uma variante aqui Então Veja Um tanque com dois mil litros de cerveja Contém quatro por cento de álcool Ó Um tanque Com dois mil litros Litros, viu? Dois mil litros de cerveja Contém Quatro por cento de álcool Cerveja com cem por cento de álcool É bombeada para dentro do tanque Cerveja Com Seis por cento de álcool É bombeada É bombeada Para Dentro Do tanque Há uma taxa Há uma taxa De 20 litros Por minuto E a mistura homogênea E a mistura Homogênea Homogênea E a mistura Mantida homogênea É bombeada Para fora do tanque Na mesma taxa É Bombeada Para Fora Do tanque Na mesma Taxa Estou entendendo, né? Qual a porcentagem de álcool no tanque em X minutos? Qual a Porcentagem De álcool No tanque Em X Minutos Com a porcentagem de álcool no tanque em X minutos Então Parecido, né? Parecido Mas tem uma Um detalhe aí, né? Solução Então você tem aqui um tanque Contendo Dois mil litros de cerveja Também dois mil litros Veja Aí você tem Cerveja Entrando no tanque A uma taxa de o quê? Vinte litros Por minuto Só que essa cerveja Ela tem o quê? Essa que está entrando Seis porcento De Álcool Mas aí Essa mistura Ela também Ela é bombeada Para fora do tanque Tá? Ela é bombeada Para fora do tanque Na mesma taxa De vinte litros Por Minuto Tá? Vinte litros por minuto Então ele quer saber Qual a taxa Qual a porcentagem De álcool No tanque Nessa mistura de cerveja Em X minutos Então solução Vamos lá Então veja bem Seis porcento de álcool Vinte litros por minuto Você entra Vinte litros Por minuto Sai Então vamos lá Vamos considerar Q de X A quantidade de álcool A quantidade Não a porcentagem Tá? Então Seja Q de X A quantidade Ou seja O número de litros Né? O número de litros A quantidade De quê? De álcool Em o quê? Em X Minutos Que de X É a quantidade Então vamos ver Qual é a taxa De variação Tá? De álcool Ou seja De álcool Quanto é que Aumenta ou diminui De álcool Por minuto Tá? Nessa mistura Bem Olhando o problema Olhando pra sua natureza Pro seu enunciado A quantidade De álcool Na mistura Vai aumentar Ou vai diminuir Aumentar Porque Aqui entra Tem uma Concentração Maior de álcool Tá certo? A primeira observação É essa Agora Quanto de álcool Entra por minuto? Quantos litros De álcool Por minuto Entram nesse tanque? Seis por cento De vinte litros Ou seja Em X minutos Vamos colocar assim Daí Daí Em X minutos Em X minutos Em X minutos Entram Em cada minuto Em cada minuto Ou entram por minuto Entram por minuto Ou entram em cada minuto Cada litro de cerveja Tem quantos litros de água? Seis por cento Seis sobre cem de um Seis sobre cem vezes um Você tá entendendo isso aqui? Isso é quantos litros De cerveja Quantos litros de álcool Há em um litro de? Cerveja Cerveja Agora Quantos litros de cerveja Estão entrando? Vinte Então Isso aqui Seis sobre cem vezes um Vezes vinte É quantos litros De álcool Entram na mistura Por minuto Eu não vou nem botar Lelice por minuto Daí Em X minutos Entram Em cada minuto O que? Litros De álcool Já tô dizendo Você tá entendendo? Então isso É a quantidade De álcool Em litros Que entra Por minuto No acervente E essa taxa é constante Porque essa taxa é constante É em X minutos E Agora aqui vem E Em X minutos Só em X minutos Em X minutos Saem Em cada minuto A cara aqui é instantânea mesmo Porque esse aqui não é instantâneo Me diga uma coisa Quantos litros de álcool Há em cada litro da mistura? Que é de X Sobre Dois mil Que é de X Sobre dois mil É quantos litros De álcool Eu tenho Por cada litro De cerveja Isso é em X minutos Só que em X minutos Saem 20 litros De cerveja Então Por minuto Tá Em X minutos Saem A cada minuto 20 litros De cerveja Então Em X minutos Quantos litros De álcool Saem Em cada minuto? Vezes 20 Que dá quanto? Q de X Sobre Sobre Litros De álcool Isso aqui É a quantidade De álcool Que sai por minuto Em X minutos Ou seja Em X minutos Quantos litros de álcool Entram por minuto? Que dá quanto? Isso aqui? Dá 120 120 Vou botar aqui 6 sobre 100 6 Sobre 100 Vezes 1 Vezes 4 Vezes 20 Que dá 1,2 Litros de álcool Daí Assim Qual é a taxa De variação instantânea Da quantidade De álcool Em relação ao tempo? Ou seja Quem é Q linha de X? Quantos litros Entram por minuto? Quantos litros De álcool Entra por minuto? E quantos litros De álcool Saem por minuto? Em X minutos? Então Quem é Q linha de X? É 1,2 Porque o que entra É mais do que O que sai E isso aqui É positivo Porque a quantidade Está aumentando Então é 1,2 Menos Q de X Sobre 100 Isso aqui é Vale qualquer Que seja X Maior que Ou igual a 0 Pronto É 2,3 É 2,3 É 2,3 É 2,3